Errei a dominion grande do meu básico forte, que beleza! Que beleza ter você na natureza! Tá meio dominion, tá longe? Tá maluco? Tá doido, Zé? Tá louca, é? Tá doida, é? Tá doida, tá? Mas é dano, cara! Ah! One move, three move! First up, blood! For the zap, it's fresh and juicy! O que é isso? Onde está o poder? Um guardo saudável que é Morgana Lefei, né, velho? Morgana Lefei é um guardo saudável de se enfrentar. O que eu queria? Um guardo saudável que eu tenha sido um guardo saudável. E o que eu queria? E pensar que chegaria um dia em que ele é sustituível para o Neymar ou não. E essa tecnologia só tende a melhorar. Daqui a pouco tem um vídeo disso. A ZA está ficando bizarra. A ZA está ficando bizarra. Daqui a pouco os deepfakes vão ficar muito deepfake. Vão ficar muito real, na real, né? Você é besta, velho. A ZA está ficando bizarra. O que isso pode ser? O que é o Entanatão? Está na Disney? Ai meu Deus! Por que tem um rato aqui, viado? Eu estou na Disney! Eu não vi que o rato estava fora da esquerda... Que sacanagem... Se eu fosse só a Morgana, eu fazia o XP pequeno e vazava. Mas aí veio a desgraça de um rapo, do Neida. E aí... Você vai! A gente cura? Tem a cura do rato, cura pouca coisa, tem a cura do Tannatsu, cura bastante coisa Mas agora é sério, já pensou se o Mia se candidata a presidente e ganha? Acho que o Paz melhorava, hein? Vamos aí, ah? A sua torre esquerda está sendo atacado A torre esquerda está sendo atacado A torre esquerda está sendo atacado A torre esquerda está sendo atacado Morgana, Lefei e... Morgana, Lefei e Kuzemo dando CC de sacanagem, viu? Ninguém vai pegar esse aqui ou não, filho da puta Ninguém pegará esse aqui ou não, motherfucker Mano, eu tomei... Eu não consegui usar minhas armas por 30 horas Por causa que o Kuzemo estava girando igual a desgraça de uma Beyblade em mim, velho Filha da puta O que ele notou, veado? O Serudor sai vivo O que ele não notou? O Serudor entra na torre e consegue chegar para salvar ele Entende Eu estou ainda mais forte agora! Soladinho Brasil, Leão! Um... Que desgraça de Kuzemba! O Anel matou o cara ainda! O Anel matou o Tanatos ainda! Kuzemba é muito chato! Que boneca suportável! A minha ult de fato são críticos! O do Loki é passiva dele! A minha ult são realmente críticos! Fala! Fala Daniel! Eu sou um canal de 26 meses, é nóis! Então a gente mais... Kuzemba é muito insuportável de enfrentar! Ele dá muito CC nessa desgraça! Tem uma Morgana do lado ainda para dar mais resenha! Jogou aonde? Jogou aonde doido? E vocês! Ai! Vocês não! Jogou aonde? Nuzer! Muitas primeiras do Blizzard, né? A gente tem umama que sentir só esse! Jogou! Que cair de Kuzemba! Você tinha um ammo de 3d para a chave. Ou seja, não vou pegar a chave! Ou seja, eu sou um ganho deank! aéreo. Eu fiz isso contra esse rato aqui. Contra esse rato eu fiz isso. Ele lutou em mim e eu lutei na ult dele. Nossa, é gostosinho. É gostosinho demais da conta. Eu estava morto. O que eu podia fazer era matar alguém, pelo menos, não é? Mas, credo, está assustando do cacete. Que porra é essa? Usei um Tekka Mago de tudo. Que porra é essa? Pô, mas eu acabei de se nascer. Vocês vêm em dez anos na minha base, velho. Filha de uma cadela. Ninguém morreu do meu time? Tá bom. Ah, que mentirada do caralho. O Bits e a Aegis, mas eu errei minha ult. Mas ela usou Bits e não era certo ainda. Mamma mia, não mais de novo. E aí 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 Se essa deles pega, se o Pau Rato morria, ou na realidade eles usam já o chão, eles são cheios de chão, mas acho que dava bom. Enrolava um tempinho a mais. Essa porra está com um fail note? O que era essa porra outra? Que partida mais arenão da massa? Matei 5, morri 5. Agora eu estou de pita fechada, que acabou. Aqui eu vou ter Move Speed, vou ter defesa gostosa. Vem stream com um Sid Doch pixels de chão. Vai, 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 vai! Vem swallow! Cheguei 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 Você está claramente desmantelado. Estou acertando o BOG. 100 bits, caralho. O que é fail not? É o item de ADC que dá cooldown crítico. Dessa árvore de itens aqui. Infalível enquanto eu vejo. Infalível! Igual eu. Fala. 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 Fala! Fala. 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 Pô, minha ult, velho. A gente fez essa desgraça? O que eles fizeram? A gente fez, mas vai se morrer todo mundo do negócio, não. Ai, que raiva! Eu dou B, o Xenobal decide, ou vou ultar. Na hora que eu dou B, ele fala, Utei. Rapaziada, Utei, tá? Na hora que eu dever. Acho que o Clash tem meu, mas eu estou pensando em Heartseeker ou Anticura. Heartseeker, Anticura. Heartseeker, Anticura. Heartseeker, Anticura. Muita gente aqui, velho. Muita gente aqui, velho. Precisa de um assalto para ser irritado. Essa casa no bot bloco vai se poder. E assim ficou pronto. O que é isso? Que saco esse contágio Sai de mim, ocusei no chupador de cana Errei Mano, que guzembo, filho de mil cadelas A sua mãe é uma puta Mas que caralho, não sai de mim Mas que desgraça do caralho Olha o Blink Boa A Aegis Nossa, o Pelazém foi God Mas o Ratatank Eita porra Endoidou a cabeça Tá bom Eu sou mais forte agora Eu sou mais forte agora Eu sou mais forte agora Ah, sai de mim Vai se fuder o rapazinho Eu quero arrancar a desgraça do DC Fica um Kuzem aparecendo na minha tela Olha lá E peguei o cara errado Mas que desgraça De cozinho, filho de uma puta Mataram o Tarnatus, pelo menos Eu queria focar o Tarnatus Mas eu tenho o Tarnatus atrás O cara levou o dinheiro pra ele 777 Jesus Cristo, velho Esse cozinho é maluco Vou fazer um exec pra bater nesse cozinho Nossa senhora Espera que ele tá tanque Eu queria que meu time Me matar todo mundo enquanto o Kuzemo tá em mim Porque tipo O Kuzemo só tá em mim Então o meu ADC e o meu mid tem que tá free hit Se bem que tem um rato tanque ainda Enchendo na porra do saco Mas o rato tava em mim também Vou defender essa direita aqui O Kuzemo tá quase caindo O Kuzemo tá quase caindo O Kuzemo tá quase caindo Na hora de ser que meu anel vai bater mais forte O F-Bring é a minha última parte mais forte Vai Vai É de morir Muito bem, Luzia. Ó, dois tanques em mim, rapaziada Mataram um Tá gostando, cuzão, sua puta Errei Com o cozinho dele, com o cozinho dele, sem parar Não para não, filho Atá de tu, eu vou até o inferno Sucapita, tataruga do caralho Nice Tá bem que eu tive noção de game aqui, filho Porque senão os caras iam fazeria esse Free Fire Se foda, quero matar na minha ult Mas não fazia o Fire, não? Os caras morreram todos? Ah, se bem que a DC morreu também, né Ah 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 Agora deu boa Agora foi o que eu falei Os tanques também mentavam Mas aí os caras deles mamaram Que hora? O que você falou que ela fez à direita? What the fuck? Eu tô em Narnia? Ah lá Que filho da puta Sai de mim, ô filho de uma égua Ah 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 Socorro! Meu Deus do céu, velho! Nossa Senhora! Vai tomando, vai tomando! Foi um belo empenho! Eu morri praticamente só para o Kuzendo e para o Rata Toski. A Morgana me deu duas skills só. O Kuzendo não chegava? O Kuzendo é meu filho de uma puta sem mãe. A mãe dele está na zona, quicando em uma pica de um negão de 30 centímetros. É isso! O Kuzendo vai apanhar. É exatamente o que eu quero. Verdade! Moçada! O Kuzendo! Vem! Abre! Vai sim! Sai Kuzendo! Eu vou ficar maluco quando o que acontece com o Zembo, velho. Apesar dele com essa desgraça... Ele só vai ter jogado disso, na moral, de ficar vendo só em mim. Afinal de contas, o Anru tá litigando já. Vocês viram quando eu tava tirando ele? Ele tava macetando todo mundo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vocês viram isso? O gusano vem em mim, enquanto o ADC debulhou a fênix dele, igual a mãe dele no pute... Fênix. Tchau. Tchau. O que eu tenho que fazer com isso? Será que eu estou vendo o Jotun do Vigor para fazer a LFB de anti-hit e anti-shield? Tchau. 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 E aíiałem da Lie Lie Néle. Tchau. Sua bolha levou a um. Tchau. Nesse lugar pra mim, eu não estou vivo por eles focam. Consegue pra ver que skillet activity corta de sangue, eles não tem uma DC. Pelo menos взять osева com o Dacia tail. Pega isso aqui, rapaziada, a gente faz o Pyro e a Gold depois. É Jefferson Brasil? Você morre da puta. Se eu errar 7.63 ali, eu não precisava ter lutado nele, aí eu lutava no outro que só sobrou, no Tanatsu ou no Xenobog. Só alegria. Ei, morre aí, porque vocês são de 7 meses, estamos juntos. Agora eu coloco na live. Ele roubou. Você tem alguns inimigos em você, depois de tudo. Eu vou te destruir! Ah, porra, velho. A cara toda é uma boiaga. Ah, que dano esse churrado full tank, velho. Que porra é essa? Olha a build dele, rapaziada. Olha a build dele. Olha a build dessa porra. Ele tá full do full tank. Ele não tem um, tem dano. Só tem revolução nele. O Sr. Nice. Gav, você sabe que tá no canal de 7 meses e LAM. Gav, você sabe que tá no canal de 7 meses e LAM. Gav, você sabe que tá no canal de 11 meses. Chegou no meta de serve, rapaziada. Quem quiser entrar aí, assim que aqui acabar eu vou rodar o sorteio. Quem tá no YouTube vem na roxinha. Que sorteio é só na roxinha porque no YouTube não tem como fazer sorteio. Ah, edges do ADC, leads do rato. Se chegar lá a tempo de roubar, o pinta é grande. Mas não chega nunca, né? Tem um Xenobog de crítico. Sou mais você. Não sou mais você. Fala que é falado dos 30, né? Pô, esse daqui eu não faço tiro nenhum. Outro item de doença, velho. Tem que focar... Acho que tá bom que eu consegui matar o... A Morgana, a Lefei... Antes da fight começar, mas... Aí o Thanatos e o rato mataram a minha babaiaga. Aí deu elas por elas matar a Morgana e a Lefei. A Englanda, a unha do chão amado... Ahamã, a BNIA, a umentão de jovem. Ahamã, a Alegã, a umentão de jovem. Um leito direcordão é atacado. A A-1, é umente, a umentão de jovem. A BNIA, a umentão de jovem. Y demonstrating que a BNIA que está atacando o seu Estado. A BNIA do. A BNIA vai pegar a BNIA e o teatro com umanicar. A BNIA, vai pegar a BNIA, vai pegar a BNIA. Tem que eu estou ating, agora. O dano desse rato é sacanagem demais O rato full tank bate mais do que o Tanatos Não, ao contrário Acabou o jogo. Acabou, né? O Anru só vem em 25 e só tem um barco os vivos A gente meteu só o Tanatos que eu voltei Opa, que desgraça de partida, viu? O Zembo, sua mãe, está na pica do Negão E o Ratatosa, sua mãe, está na pica do Asiático GG